Música Oh, da velha, a sua inspiração nos fez E nos mantém sobre sua destra fiel O seu amor nos salvou na cruz Sua misericórdia nos conduz ao céu E a dor mantém redor, salvador e redor Sua glória é nossa luz Nos ensina a ser gente como Jesus E a dor mantém redor, salvador e redor Tua glória é nossa luz Nos ensina a ser gente como Jesus Quando eu ouvi alguns testemunhos, algumas pessoas que disseram que no ano passado, quando ouviram a sua mão, saíram daqui com a vontade enorme de ser gente como Jesus Jesus é transformado em que você seja com ele Há uma decisão a ser transformado em sua vida Deixar que sua vida seja conduzida por ele Creia Não sei se elas estão transformadas Tua glória é nossa luz O seu amor nos salvou na cruz E a dor mantém redor, salvador e redor E a dor mantém redor, salvador e redor Se você quer ser gente como Jesus Se você quer ser gente como Jesus Não estou aí bem alto, meu amor E a dor mantém redor, salvador e redor Sua glória é nossa luz Sua glória é nossa luz Nos ensina a ser gente como Jesus Mais uma vez, Senhor Criador, mantenedor Salvador e redor Sua glória é nossa luz Nos ensina a ser gente como Jesus Criador, mantenedor Salvador e redor Salvador e redor Tua glória é nossa luz Nos ensina a ser gente como Jesus Nos ensina a ser gente como Jesus Nos ensina a ser gente como Jesus Amém